As linhas de orientação negocial para o Brexit foram adotadas numa cimeira extraordinária sob o tema este sábado em Bruxelas, sem a presença do Reino Unido. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que precisamos de garantias sólidas para todos os cidadãos e as suas famílias que serão afetados pelo Brexit em ambos os lados. Esta deve ser a prioridade número um para a União Europeia e para o Reino Unido. O encontro é também uma oportunidade para sublinhar a coesão dos 27 países que se vão manter na União, disse a chanceler alemã. Angela Merkel sublinhou que queremos manter boas relações com o Reino Unido no futuro, mas também queremos defender os nossos interesses como um todo. Até agora temos sido extremamente bem-sucedidos e penso que é um bom ponto de partida para as negociações. A convocação de eleições antecipadas para o 8 de junho, a fim de reforçar o poder negocial da primeira-ministra britânica, foi desvalorizado por Xavier Betel. O primeiro-ministro do Luxemburgo disse que isso é um problema interno. Theresa May quer resolver a divisão do Partido Conservador sobre um Brexit duro ou suave. Quer que seja o Brexit da Theresa com o apoio da população. O principal negociador do Brexit pela União Europeia também quis enfatizar o mote da unidade. Michel Barnier disse que a defesa da nossa unidade não é feita em oposição ao Reino Unido, mas é do seu próprio interesse. Essa unidade demonstra que estamos juntos porque temos razão para ficar juntos no futuro. Naquela que é a sua última cimeira, François Hollande fez um paralelo entre o Brexit e o possível Frexit. O presidente francês, em fim de mandato, afirmou que fora da Europa, tal como revela o Brexit, deixa de haver maior proteção, mais garantias e mercado interno. No caso dos países da zona euro, há menos euro. O Brexit é uma regressão. Coloca-se esse risco nas eleições francesas de 7 de maio. E os franceses devem, não só globalmente, mas individualmente, ter receio de uma saída da União Europeia. Tem tudo a ganhar permanecendo na União Europeia. Deste ponto de vista, é verdade que as eleições de 7 de maio são também uma escolha europeia. O correspondente da Euronews em Bruxelas acrescentou que existe um raro sentimento de unidade entre os líderes europeus no momento em que o processo para o Brexit se tornará mais sério ao longo dos próximos meses. Por sete haverá zangas e conciliação, mas está claro que vai ser preciso mais do que eleições legislativas no Reino Unido para que os restantes 27 da União mudem de posição nesta fase inicial. James Franey, Euronews, Brussels.